Gente, é bom avisar que a PL 6427 barra 2016 que substitui a MP739, ela ainda não vigorou. Essas informações que eu vou deixar nesse vídeo aqui, são apenas informações para que vocês tenham uma noção. A MP739, já como ela caducou, a PL 6427, vou repetir, a PL 6427, ela está querendo vigorar no lugar da caducada MP739. Entendeu? Então não tem nada que entrou em vigor ainda, a lei não virou constituição federal, essa lei não está implementada ainda, então fiquem sossegados. É apenas para que vocês acompanhem o resultado da PL 6427, ok? Não é uma notícia de terror, mas para que vocês também não fiquem confusos com essa grande variação de vídeos que estão sendo postados sobre a MP739. Porque como é um assunto que gera visualização, as pessoas ficam fazendo vídeo a torto e a direito. Então eu vou deixar o link aí da PL 6427 para que vocês mesmo possam acompanhar, entendeu? E caso essa PL entre em vigor, ninguém se apavora. Existe a justiça no Brasil. Mas é bom frisar, gente, que independente da MP739 ter caducado e a PL 6427 tentar substituir ela agora, entendeu? Ainda existe uma lei por trás disso que pode convocar qualquer pessoa aí que está no auxílio doença, na aposentadoria por invalidez. Não é uma coisa segura, entendeu, gente? Então, mas é bom que tudo isso aí caduque, né, gente? Vamos torcer para que isso aí, tudo isso aí caduque. Não se apavorem com o vídeo, entendeu? É só para vocês ficarem atentos e ninguém relaxar na luta. A luta nunca acaba, gente. Você pode estar rico, você pode estar com saúde, você pode estar com o seu direito adquirido em mãos. A MP739 pode ter caído por terra, mas a gente nunca vai desistir de lutar, ok? Porque esse governo que está aí, gente, é um governo do cara, do cacete, viu? Desculpa a palavra, mas é a realidade. Então, vamos ficar ligeiro, tá bom, gente? Fiquem na paz aí e acompanhem o vídeo aí, beleza? Um abraço, tchau, tchau. Vai analisando aí que eu vou deixar umas informações bem rápidas, deu um texto que eu li, não deu tempo de implementar muito, entendeu? Porque realmente essas duas semanas estão corridas para mim, beleza? Acompanhem aí, fiquem na paz, valeu. Olá, galera. Aqui vou dar mais uma informação em relação ao pesadelo da MP739, gente, que agora, para quem ainda não conhece, foi alterado para a Lei 6427 de 2016. Isso mesmo. Logo após o dia 4 de novembro agora, no mesmo dia, não deu nem tempo de perder a validade, foi enviado para a Câmara dos Deputados o projeto de lei 6.427 barra 2016, que se refere ao ano de 2016, certo? Bom, como isso vai funcionar, gente? As mudanças previstas pela PL 6.427 incluem o quê? Que a contribuição de 12 meses para a retomada da qualidade do segurado, que hoje ela se refere a apenas 4 meses, ela vai começar, se ela for aprovada, vai começar a validar como 12 meses. O segundo item dessa PL é o limite de prazo de concessão judicial de 120 dias, caso não seja fixado o prazo maior pelo juiz. Essa é a segunda regra dessa PL, gente. A terceira regra, o segurado em gozo do auxílio-doença deverá se submeter ao processo de reabilitação profissional. Depois, vamos lá na sequência, alteração do prazo de carência e do percentual do valor para o benefício de auxílio-reclusão, entendeu? Esse é o quarto item. O quinto item, considerando que o INSS sempre pode revisar os benefícios. Independente dessa PL ou independente da MP que já caducou, o INSS sempre pode revisar os benefícios. Então, a dica que eu dou é que, além de que você tenha um laudo do médico, do próprio posto de saúde que você faz seu tratamento, seja lá qual for a doença, que você também tenha contato com um médico que tenha, como é que eu posso dizer, que ele seja coligado ao SUS também, porque tem muito médico particular que é coligado ao SUS. Então, essa é uma dica que eu dou. Tenha um médico coligado ao SUS que você possa ter uma segunda opção para validar o seu laudo, porque muitos médicos que são coligados ao SUS e que trabalham apenas para o SUS, que não fazem, que não têm consultório particular, eles praticamente são forçados a te fazer um laudo fraco, onde você não consegue caso você seja requisitado para a perícia, certo? Tchau, tchau, tchau.